Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Thailânia, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela, pessoal! Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas pra lei! Palmas pra família! Palmas pros amigos! Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Eu queria que vocês passem bem juntinho, que se ela desmaiar ela não cai no chão. Todo mundo bem juntinho, junta bem. Minha amiga. Vou pegar mais a câmera aqui que tá... Tá muito som. Eu... Eu vou te falar uma coisinha aí, Ninho. E de verdade é de coração. O que o Arley é seu? Na rua! Seu esposo? Mas prepara que hoje ele vai querer dormir pelado. O cara pra fazer isso com uma mulher... Tá mal intencionado. Ou bem intencionado, né, Ale? Mas uma das coisas mais legais que eu achei quando ele me chamou pra dar esse presente, foi em compartilhar esse presente, esse momento com a tua família e com os teus amigos. E minha amiga, eu... Eu falo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito. E vamos combinar. Tem tanto marido, Zé Ruela, que a mulher faz aniversário e o cara vai lá e compra um fogão. A mulher faz aniversário e o cara vai lá e compra uma geladeira, reforma a cozinha, dá um micro-ondas pra mulher. Ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou, amor, é pra você. E isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco. Mas é um presente pra ela. O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é que você tem o privilégio de compartilhar tua vida com um cara que não tem vergonha de dizer eu te amo pra você e pra quem possa ouvir. Porque tem tanto marido que a mulher chega pro cara e fala assim, você me ama? Aí o Zé Ruela fala assim, eu não preciso falar, você sabe. Mas se o cara tá perguntando, ela quer ouvir. Bicho, é muito burro. Se a mulher pergunta, responde. É assim que se mantém um casamento harmonioso, é assim que se mantém um casamento feliz. Eu acho que você não tem noção do carinho, do respeito e do amor que esse cara tem por você. Eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Você quer ver um desses pequenos gestos? Olha aqui, olha. Toda essa galera aqui, olha. Uuuh! A todo mundo aqui, por você e pra você. Por isso parabéns, você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa menina. Pode bater palmas que ela merece pra você mesmo, pessoal. Receba essa mensagem com muito carinho, porque ela é pra você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa, talvez você seja mesmo um desses anjos que, de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Eu queria convidar o pessoal que está aqui na rua, que vocês ficassem mais desse lado aqui, galera. Como a minha câmera está ali, está muito sol, junta mais aqui. Isso, pessoal, mais para trás assim, para trás dela assim. Isso, pode juntar, junta mais, junta mais. Peça de toda a sua família para você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa amelhançada merece. Minha amiga, eu não ia falar, mas... Como o meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro... Eu vou te falar. Eu... Ok, ok. Eu sempre falo que... É nóis, Nelson. É nóis, né? Você tem cara de rico, mano. Minha amiga, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que tem muitas mulheres que falam que homens são todos iguais. Esse cara que está do teu lado, ele mostra para muitas dessas mulheres que existem aqueles que fazem e fazem. A diferença na vida de uma mulher. Acho que seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou. Porque você mostra para muita gente como se deve tratar uma mulher. Eu sempre falo para muita mulher que é solteira. Se ela vai se relacionar com um cara e o namorado fala assim... Amor, eu prometo que todos os dias da sua vida serão felizes. Dá um pé na bunda desse cara, que esse cara é mentiroso. Agora, se esse cara chegar para você e falar assim... Eu prometo a você uma vida feliz. Acredite, caso que esse cara... O que eu quero dizer para você... É que... Eu tenho um canal no YouTube... Com mais de 93 mil inscritos. Eu tenho um canal no Facebook com mais de 88 mil seguidores, se você tem uma ideia... E vídeo com mais de 10 milhões de acessos. Então... Dá tchauzinho ali, ó... Porque esse vídeo amanhã vai estar... No YouTube e no Face. Vai estar famosinha, minha amiga. E eu tenho... Eu tenho um recadinho do seu amor para você. Que é mais ou menos assim. Eu sei que às vezes temos as nossas diferenças. Eu sei que às vezes eu faço você chorar de raiva ou até de mágoa. Mas o que eu quero hoje, o que eu quero agora, é fazer você chorar de alegria e de felicidade. Se em algum momento eu te magoei, eu te peço desculpas. Mas eu quero que você saiba que você me faz um homem melhor. Completo. Feliz. E realizado. Eu quero que você saiba que o aniversário é seu. Mas o presente é meu. Ter você fazendo parte da minha vida e da minha história. Você, com certeza... É como diz essa canção. Você é a minha mulher maravilha. E acredite, eu vou fazer o possível e o impossível para te fazer sempre muito, muito feliz. Se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico do mundo, para todas elas. Eu grito e falo bem alto. Mico. É não ter ninguém para amar. E eu, eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas que merece. Muito orgulho de você, Alê. De verdade. Fica mais, Alê. Vem cá pertinho de mim. Vem aqui. Palmas para Alê! Posso estar aqui do meu lado, né? Não estava combinado, né? Não estava. Então vamos fazer o seguinte. Olha para esse presente que a vida te deu. E não importa se é um discurso ou se são três palavras. Mas fala o que vem do coração, beleza? Vou te dar uma moral, olha só. Palmas para Alê! Palmas para Alê! Palmas para Alê! Palmas para Alê! Salta mais, Alê! Não, eu te vejo que ela continua essa pessoa que ela é. Cada dia que passa eu gosto mais dela. E eu amo você. Você me vê de minha boca estranha. O seu coração é meu, meu amor. Vai dar um beijo no seu amor. Pode bater palmas aí, pessoal! Palmas para Alê! Você me vê de minha boca estranha. Hoje alguém vai virar o zóio. Eu não sei se eu vou cometer uma gafia ou não. Seus pais estão aí? Cadê? Queria convidá-los para vir para cá. Papai, chega mais aqui. Vem cá, papai. Vem cá, confia em mim. Cadê o papai? Vem cá, mestre. Vem cá, confia em mim. Pode bater palmas aí, pessoal. Pessoal. Você está aqui do meu lado, mestre? É, mestre. É mestre. Não é? Eu acho que o maior patrimônio que a gente pode ter na vida são filhos que a gente possa se orgulhar, não é? É. Então, é o seguinte. Segura o microfone. Olha para a sua filha e fala o que vem do coração para ela. Alô, Thalane. Eu te amo muito. Com muito orgulho. Obrigado. E aí? Olá, seu Nelson. Invita mais na boca, então. Porque fofoca muito. Ok, ok. Para dar o braço da sua filha. Pode bater palmas aí. Ah, que legal. Parabéns, mestre. Parabéns, mestre. Seus pais estão aí, mestre? Cadê a mãe? Vem cá, mamãe. Pode bater palmas aí, pessoal. Essa mamãe é muito fofinha. Parece aquelas capinhas de limbo de bolo. Muito fofa. Pode bater palmas aí. Palmas que vem do coração, minha amiga. É a mãe do Alê. É. É. Oi, minha querida. Eu te amo muito, viu? Obrigado por ficar do nosso lado. E eu te amo. Você é mais do que um assim, né, pra mim, tá bom? Porque o Alê faça muito e você ser lindo. Tá bom? Beijo. Dá um beijo, Arnela. Aê. Então tá bom. Pode bater palmas aí. Ah, muito bom. Vindo. Queria que você ficasse mais juntinho da Tailândia. Junta mais aí, pessoal. Vocês estão muito dispersos. Estão muito longe. Eu tô vendo que tem uma amiga sua aqui que tá registrando todos os momentos aqui. Vem cá, minha amiga. Chega mais. Pode continuar filmando. Pode continuar filmando. Vem cá, vem cá, vem cá. Pode continuar filmando. Continua filmando. Isso, continua filmando. Como é que você chama? É isso. Uma salva de palmas, pessoal. É isso. É isso. Vai falar. Vou falar o quê? Vou dizer. A família tá aqui. Vamos ao seu lado. E precisar. Te amamos. Eu sempre falo que na vida a gente tem sempre uma amiga. Não tem aquela... Uma confidente. Cadê? Eu queria que viesse pelo menos uma amiga aqui. Quem? Tati. A Tati? Vem cá, Tati. Confia em mim, Tati. Vem cá. Vamos pra Tati! Tati! Eu sempre falo que Deus escolhe a família pra gente, Tati. Os amigos são a família. Nós temos o privilégio de escolher. Então, falo que vem do coração pra sua amiga. Pode bater palmas aí, pessoal. Uma lágrima vale mais do que o discurso. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que bonitinho. Mas eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso. Vocês não acham, não? Tem que fazer ou não tem, pessoal? Então, vamos lá. Discurso! Discurso! Vem cá, galera. O povo é um grande dinheiro. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu acho que você não tem noção do... Do amor que esse cara tem por você. Porque... Minha amiga... Pensa num cara que gosta de falar no zap, mano. Mano. Duas horas da manhã, o cara vem mandando mensagem. Troca a música tal pela música tal. Diz que eu amo muito ela. Como foi? Mas sabe o que é isso? Carinho. Carinho pra que tudo seja perfeito. Eu tenho muito orgulho de conhecer você, Aleio. Porque você mostra pra muita gente como realmente se deve tratar uma mulher. Parabéns de verdade, cara. Porque eu acho que todo relacionamento tem as suas diferenças. Mas o mais importante é... É sempre o dia seguinte. Eu sempre falo que... A gente quando é casado... A gente tem o privilégio de... Abrir os olhos. E a primeira coisa que a gente vê é o amor da nossa vida. A partir do momento que você abre os olhos... E você não enxerga o amor da sua vida... O seu relacionamento geralmente está fadado ao fracasso. E o mais legal... É quando você abre o olho... E você sabe que o amor da tua vida... Está lá do teu lado. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer diferença. Independente de briga. Eu acho que você, cara... Tão novo. Você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter na vida. Você e o seu amor. Que é a força da palavra família. Parabéns de verdade. Pode bater palmas pra nossa homenagem. Olha que ela merece. Agora é o seguinte, galera. Eu não sei se vocês já ouviram. Mas... Vamos cumprimentar nossa homenageada. Afinal, não é todo dia que você recebe uma loucura de amor, né? Bora cumprimentar a Taironi aí, pessoal! Vamos cumprimentar a homenageada aí, pessoal! Desejar um feliz aniversário pra Taironi! Um bom de avelã, um verde de amor, sempre me faz lembrar você. É... Não sei se acha aceso Mas tô a fim de me casar contigo Te levo pra ver o meio Ao Gee, nào, no chalé, no mar e vir Uma desculpa, ruim e que culpa E te eu conto pros seus pais Não pensa mais, a gente é novo, a gente não combina, é muito demais. Me espera nas casas com uma arrumada, você vai me agradecer depois. Um presente do destino pra nós dois. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece! Mas eu queria que ficasse todo mundo bem juntinho da Tailane de novo, junta mais aí galera. Quero que ela realmente fique assim abraçada por vocês, bem juntinho. Tailane, queria que você ficasse juntinho do seu amor de novo. Criançada, junta lá pertinho da Tailane de novo. Pessoal que tá na rua aí, eu queria que você tivesse mais pra calçada. Isso, todo mundo bem juntinho. Vem amiga! Uma salva de palmas pessoal! Pai, eu gostaria de dizer que um feliz aniversário, muitos anos de vida, que Deus cumpra os desejos do seu coração. Pouco tempo que eu conheço você, eu já sinto um amor muito grande por você fazer parte da minha família e eu creio que eu faço parte da família de vocês também, porque vocês me acolheram de braços abertos, vocês com a família. Eu sinto dentro do meu coração que vocês gostam muito de mim, são sinceros comigo e eu desejo toda a felicidade do mundo pra você e pro Alem. E eu creio que mais pra frente, Deus vai preparar o casamento pra você dos seus sonhos e eu vou fazer o bolo do seu casamento com muito orgulho, viu? E é isso que eu tenho pra dizer, eu amo muito você, viu? Tenho você como a minha irmã, tá bom? E a minha... E o meu armário tá cheio de taparaca, pai! Pode bater palmas que merece, merece mesmo aí, pessoal. Ah, que legal. Solta a voz aí, pessoal! Eu quero ouvir! Solta a voz! Mais uma vez! Então, para a gente nem nada! Então, como é que é? É PIC! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora, é hora! E quem não cumprimentou, termina de cumprimentar a Pailana aí, pessoal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem E agradecer a você ali, obrigado pelo carinho, em nome de toda a família Muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor E pessoal, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família na Tailane! Valeu, galera! E é isso aí, galera! Mais uma loucura de amor aqui na Conalete de São Paulo Pra celebrar o aniversário da Tailane, o maridão fez uma linda homenagem, em nome de toda a família Obrigado pelo carinho, pela confiança e até o próximo vídeo! Valeu, galera! Tchau, pessoal! Fui!